Fala galera, tudo bem? Evandro Soares com vocês, gravando hoje o vídeo 5 de 6, como usar a metodologia 2MV Force no dólar e dicas operacionais de como operar o dólar, beleza? Vamos lá, rapidinho para fechar, tentar pegar o fechamento do pregão. Primeira dica pessoal é a seguinte, temos que achar a frequência ou a volatilidade do período no dólar. Como que a gente faz isso? Usando o indicador True Range. Dica, 48 períodos, calibrado pelo tempo de 10 minutos. A gente vem com a seleção nas últimas velas, dólar dando uma variação, 6 pontos em média, 5,5, 6 pontos. Lembrando, dólar é vezes 2 e o índice é dividido por 5. Então, uma frequência de 6 pontos, nosso renco ideal seria o quê? 12R. 12R para o renco maior, filtrando a volatilidade. E aqui, dá para trabalhar tranquilamente 3 para 1, então dá para trabalhar com 4R. Fazendo isso pessoal, é só a gente procurar o quê? Olha, os padrões, para quem está assistindo a esse vídeo a partir de agora, aconselho que assista o vídeo 2, alinhamento de movimentos. E pegue as dicas também do vídeo anterior, do quarto vídeo, operando força e com índice. Então pessoal, para o dólar, o dólar tem uma dinâmica um pouco diferente do índice. O índice, normalmente ele tem uma volatilidade maior e às vezes a gente está trabalhando com o índice cheio comprado e o mini índice vendido. E de vez em quando eles são para o mesmo lado. O dólar, dificilmente já acontece isso. Isso eu vou mostrar para vocês ali quando a gente começar com o indicador de agressão. Vou colocar, dar dicas para vocês. Então, esse comportamento é mais, o dólar é um pouco, ele é mais errático nos sinais, porque muita gente, o mundo inteiro opera dólar. Mas assim, ele acaba sendo mais direcional na agressão. Dificilmente você vai ter o mini dólar comprado e o dólar cheio vendido. Ou os dois estão comprados, ou os dois estão vendidos, ou um está zerado e o outro está levemente comprado, levemente vendido. Então pessoal, para quem não ouviu essa metodologia, a metodologia 2MP Force, na qual ela é composta por um histograma. Você pode trabalhar ele no formato de histograma, ou no formato de barra, vou deixar ele aqui em formato de histograma. Onde ele vai mostrar para vocês a direção e a força. Direção acima ou abaixo de zero, e a força acima ou abaixo de 6. Mais 6 ele acende, e menos 6 ele acende. Então quando a gente faz essa correlação de dois tempos gráficos, a gente está com um gráfico do 4R, um gráfico mais agressivo. O que acontece? A gente entra na volatilidade. A gente procura operações com stop menor. A gente procura entrar antes e sair antes. Ou entrar antes, se proteger antes, e seguir na operação, na tendência do tempo maior. Então vamos começar aqui a rabiscar. Esse raciocínio pessoal, já vem nos outros vídeos. Então primeira coisa, simples identificar a tendência. A gente consegue identificar pela coloração do indicador, e simplesmente se baseando por análise técnica convencional. E o indicador vai dar sugestões de entradas. Lembrando que aqui é o tempo maior, e aqui é o tempo menor. Então o que vai acontecer? Vamos lá. Qual que é a primeira dica para quem quer operar dólar? Primeira coisa é identificar, seguindo a metodologia, pessoal, seguindo o padrão. Primeira coisa é identificar se o sinal que ele vai dar, por exemplo, vamos pegar esse sinal aqui, branco e vermelho. Ele está acontecendo num rompimento de fundo do tempo maior, ou não. Então esse tipo de entrada, não quer dizer que está errado. Mas o teu risco é maior, porque você está vendendo um fundo, um rompimento, ou um fundo de um pivô, do tempo maior. O tempo que filtra a volatilidade. Se esse cara filtra a volatilidade, qual que é o teu primeiro risco iminente? É você vender e ele colocar 5, 6 pontos, que é a nossa frequência, contra você. Então assim, é vender um rompimento, que tecnicamente não tem nada de errado, e automaticamente ele jogar a volatilidade que a gente identificou lá nos 10 minutos contra você. Então, o que a gente trabalha com dois tempos gráficos? Porque no momento que a gente vê o sinal, o box branco, a transição do branco para o vermelho, a gente vai olhar, por exemplo, o que é assim? Do tempo menor. Se a entrada pelo tempo menor está numa região de mínimas, também é um rompimento, ou se ela é uma possível falha de topo para continuar o movimento, e tentar pegar esses movimentos maiores, que são os alinhamentos dos movimentos, um movimento dentro de outro movimento. Então, essa é a primeira dica. Identificar o sinal pelo tempo maior, e se o sinal for exatamente um ponto de rompimento importante, validar no tempo menor, se o mesmo ponto de entrada, ou o mesmo sinal de entrada, também é no rompimento, ou não. Então fica aí a primeira dica. Deixa eu só ver aqui. Vamos puxar para o dia de hoje. Tentar dar o exemplo para o pregão ainda está acontecendo. Vou colocar o dia de hoje na tela. Os dois tempos gráficos. Então, aqui eu tenho o dia de hoje, e aqui eu tenho o dia de hoje. Vamos só certificar o mesmo exemplo. Box branco para vermelho, com histograma alinhado. Rompimento do 21. Região do 21, do 20 e meio. Região do 21. Rompimento de fundo. Importante. O que eu tenho que buscar? Tenho que buscar um sinal no tempo menor. Então, por exemplo, se eu estou observando, o pregão abriu aqui. O pregão abriu aqui. Abriu a 32 e meio. Abriu a 2 e meio. O pregão abriu a 2 e meio. Abriu nesse box aqui, na verdade. Não no cinza. Já abriu no box branco. Dando já uma sugestão de continuar vendido. Já vem alguns dias vendido. No 21. Então, estou vendo aqui. Sinal de entrada de venda no 21. No 21, antes de eu sair vendendo, eu preciso chegar aqui no 21. Identificar, tá? O rompimento vai ser esse pivô aqui. Mercado abriu. Mercado abriu aqui. 9 horas, 9 e 2. Abriu por ali. Fez nova mínima. Fez nova mínima, porém, não deu sinal. O sinal é lá na região do 21. Aí, mandou para cima. Fez o nosso M-man. Identificou um padrão. Um padrão de falha de topo. Ou continuidade do movimento. E ele deu um ponto de venda para a gente. Vamos ver aqui. Provavelmente região do 27 e meio, do 28. Um gatilho de venda. Então, a gente já tem, na confirmação desse movimento aqui, o box branco do rompimento do box para o vermelho, a gente já vai ter uma região que a gente pode estudar pelo box anterior, né? Porque o RENCO é padrão. Então, a gente está falando aqui de 6 pontos. 21 a 27 aqui. 6 pontos de proteção antes de acionar esse rompimento. Então, eu estou olhando aonde seria o gatilho do cara que grande, região do 21. Daria a venda. E eu tenho já um sinal com uma falhinha de topo. Então, aqui é o que a gente chama de montagem de posição. Montagem de posição. Aí, beleza. Montei uma posição vendida nessa região. Se eu fiz parcial ou não, com 5 pontos, 4 pontos, 3 pontos, eu já me protegi, tá? Eu me protegi no stop. Aí, o que acontece? O preço andou logo um pouco abaixo, nessa região de sombra aqui, ó. Nessa região de sombra aqui. O preço fez o que? Lateralizou. O preço lateralizou. Você ainda não fez nada. O preço lateralizou, o que você vai procurar? Você vai procurar de novo um padrão de entrada ou até uma continuidade do movimento. Eu, esse tipo de operação, eu não faço. Esse tipo de operação, eu não faço, tá? Rompimento. O que eu posso tentar fazer para uma outra leitura e não do indicador é procurar uma possível venda se eu entender que isso aqui pode vir a ser uma consolidação. Mas, por enquanto, aqui, eu não estou fazendo nada. Eu só estou observando o mercado trabalhar. Estou ali vendido. Já fiz minha parcial. Estou pequenininho. Aí, de repente, o mercado acelera mais um pouco. O mercado acelera mais um pouco. Volta. Aí, aqui, eu já começo a ficar um pouco mais atento. Por quê? Porque eu já estou enxergando. Vamos fazer de outra cor. Eu já estou enxergando lá no tempo menor. Um, dois, três, quatro, e o cinco pronga. Então, aqui, já começa a ficar interessante para um ralizinho. Ou até alvo dessa posição maior. Então, lembra que o movimento lá, a gente sai um, dois, três, quatro, cinco e corrige três. Então, o dólar, tecnicamente falando, ele respeita mais esses movimentos. Beleza? Até aqui, pessoal, é muito simples. É parte de análise técnica. Sem achismo, sem frescura. O indicador vai validar esses pontos de entrada. Então, aqui, eu tenho obrigatoriamente que procurar toda vez que ele for me dar um sinal operar com o indicador alinhado. Então, toda vez que ele for me dar um sinal branco Então, eu identifiquei o padrão. Beleza? Identifiquei 21 como ponto de possível rompimento. Identifiquei o padrão. Deu box branco e alinhou. A gente não vai saber, mas eu vou pegar essa região aqui. Não teria como saber na hora do trade. Mas aqui estão todas as condicionantes permitindo venda. Não vou nem marcar ali, então vou marcar só aqui. Nesse cara aqui, ok, venda. Venda a bola e meio. Por quê? Eu já tenho um box de atenção, de continuidade, de movimento. Uma região de rompimento importante no 21, mínima de pivô do cara grande. E eu tenho um gatilho. Vou tentar fazer branco aqui. E eu tenho um gatilho para mim, com as três condicionantes ativadas, na região dos 27,5 e 28. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho um range que eu posso montar a minha posição vendida e ainda me proteger e fazer uma parcial. E se o preço continuar, nenhum problema. Vamos tentar pegar a onda 3 aqui ou vamos seguindo trabalhando. Aí, pessoal, vem a dica que eu quero dar para vocês. Uma dica operacional com esse indicador. A gente conseguiu identificar um ponto de entrada. Aonde se origina, no dólar, usando o indicador, os outros pontos de entrada, quando a gente tem os dois tempos gráficos otimizados, ajustados à volatilidade. Aqui embaixo, esse aqui ainda até passou. Aqui, vamos puxar a seta para cima para ver. Eu já explico o porquê disso. Aqui não deu, aqui passou. Comece a observar que você vai procurar uma reentrada quando o histograma for para o nível zero ou muito próximo do zero sem estourar, como foi esse caso. Aí, você tem a tendência forte no tempo agressivo. Aí, você continua operando nos sinais. Lembrando, que quanto mais perto do topinho for o sinal e ele te dá esse espaço até a mínima, maior a tua capacidade financeira de ganho. Por exemplo, aqui. Se ele dá aqui, perto da mínima, teu risco já é maior. Mas aqui, já tem um risco ganho favorável e aqui tem um risco ganho ainda mais favorável. E ainda tem até uma figura de um Mzinho manco aqui. Então, observe... Observe um gatilho quando esse cara vem para o nível zero. Esse cara aqui dá uma entrada próxima do topo e entre o teu ponto de entrada e o fundo te dê uma capacidade de ganho de parcial ou de proteção. Colocar o seu stop no zero a zero. Então, essa é a dica de como fazer a leitura usando a metodologia operando o force. primeira coisa achar a frequência True Range 48 períodos no 10 minutos. Achou um número nesse caso que a gente está trabalhando com 6 pontos de volatilidade você multiplica por 2 no dólar. Então, o que acontece? 12R para o tempo grande 4R para a ação de 1 para 3 4R no tempo menor. Lembrando que na continuidade do raciocínio começou a fazer um box branco num renco grande observa o comportamento do renco menor. Se o indicador naquela região de rompimento do box branco que a gente consegue se basear pelos box anteriores se naquele ponto de região que daria a entrada do indicador a gente já vai ter o tempo menor alinhado. Mesmo que o tempo maior na hora do sinal não esteja alinhado o indicador. Mas o pequeno tem que estar. E todas as suas reentradas ou esperar a próxima chance a próxima oportunidade de entrada espera o tempo menor voltar para o nível 0 mais 1 menos 1 não muito mais que isso dá aquela rede descansada depois você entra de novo na operação com ele alinhado em box branco. Tecnicamente falando é isso. Vamos para uma próxima dica? Aí pessoal a próxima dica é a seguinte aí já é mais um pouco mais avançado mas tem a ver também com o mesmo raciocínio. Se você não quer usar o indicador no modo histograma porque não tem espaço essa dica vai ajudar e também na mesma linha de raciocínio. Lembrando a metodologia 2MV Force ela é uma metodologia pautada em análise técnica. Então vamos lá. O que que a gente vai observar com esse indicador? Primeiro o lado da agressão. Se a agressão está comprada está vendida. Esse indicador é o indicador da Scalper Trade que é o acúmulo está lá no indicador STR acúmulo de agressão salvo. Então como que você vai ver? Lembra que eu falei que a gente está de olho o preço deu gatilho voltou para o nível 0 lá no Force e partiu é exatamente isso aqui. A gente vai procurar aqui sim a gente vai procurar pontos de rompimento. Então se a metodologia estiver apoiando vamos pegar esse box branco aqui. se a metodologia no gatilho for apoiando vamos chamar de pivôzinho na linha aqui um ponto de rompimento importante na agressão até o fundo aí sim isso aqui fica interessante. Você tem esse range aqui para operar e você tem esse range técnico para operar. Então aí a leitura do dólar fica completa pessoal. Por exemplo agora vamos usar o pregão aqui fez o pivô deu um gatilho mais aqui embaixo aí você olha para o gatilho e olha para o ponto de rompimento. Nesse caso ele rompeu está no canalzinho de baixa mas se ele andar ele vem buscar esse nível inferior. Você tem isso aqui a teu favor. Então é sempre assim a leitura você identifica um ponto de entrada olha para o indicador o ponto que ele está se ele está no ponto importante de rompimento e se tem um fundo e se tem um fundo anterior por exemplo para te balizar a chegada dele. Então fica a dica muito simples operar dólar com a metodologia visualmente falando lógico que você vai ter que estudar outros conceitos mas tecnicamente falando a gente procura operar o que? A gente procura operar quando a região do tempo maior quando a região do tempo maior está tecnicamente vendida e aqui por exemplo a gente tem um fundo duplo então minha última operação deveria ser desta hora aqui medir 50 vamos ver aqui medir 50 se deu alguma entrada provavelmente nessa região aqui medir 50 medir 48 nessa região aqui aqui é o fundo então eu tive essa entrada um pouquinho antes e depois ele veio até 1,40 1,5 mais ou menos por aqui é esse fundo aqui por que? porque veio o teste de fundo para depois falhar o fundo nesse teste de fundo eu tive essa condição que eu já mostrei para vocês de pegar o trade aqui na origem e vir buscar esse fundo aqui vamos deixar com menos rabisco vamos pensar que essa perna de teste de fundo porque na tendência a gente quer sempre que ele vá rompendo o fundo foi exatamente esse trade aqui da 1,40 essa mínima aqui foi essa entrada aqui deu a oportunidade de entrar aqui e vir testar essa região de mínimo e deu essa puxada aqui foi essa perna aqui depois veio de novo deu uma outra condição de nova mínima aqui e duas operações no dólar nessa região de fechamento de teste de fundo aqui depois ele foi embora tá então a dica é sempre essa operar com os indicadores alinhados force alinhados indicadores todos alinhados e batendo no tempo menor vamos colocar o force em modo histograma aqui só pra vai diminuir um pouco a tela mas só pra gente visualizar aqui deixa eu diminuir esse cara aqui vou mostrar isso pra vocês vou colocar dois dias na tela aqui o dia de hoje começou aqui ponto de abertura de hoje então eu tenho aqui tudo na hora do rompimento tudo alinhado sugestão de entrada alinhada análise técnica alinhada fluxo direcional alinhado tá as nove nove três nove quatro nove dez vou pegar aqui vou pegar essa entrada aqui ó alinhou 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 deu essa deu esse rompimento difícil de pegar né porque tá bem no começo veio o movimento direcional aí veio essa lateralização essa entrada aqui ó já fica um pouco mais fácil porque você já tá observando o fundo da consolidação que é esse fundo aqui ó aí você pega o rompimento aí aqui deu a entrada de fundo e lateralizou jogou a volatilidade lembra dos seis pontos do ZR trabalhou a volatilidade de novo lateralizou aqui ó lateralizou aqui até que ele veio permitiu o rompimento e deu mais essa puxada aí voltou se você não ajustou o teu stop aqui teria provavelmente estopado essa entrada já é um pouco mais difícil de pegar mas tá certa porque foi vamos falar assim foi um trade de teste de topo deu padrãozinho no mesmo ponto de rompimento aqui ó ele acionou box branco e você tem esse range de fundo e você tem esse range de agressão também é operável aqui a mesma leitura rompimento ou continuidade do movimento até a região de fundo que foi exatamente aonde ele chegou aí já perdeu um pouco o padrão e acabou o dia então olha como você tendo teus filtros de análise técnica tendo teus filtros de força de movimento e tendo teu filtro de fluxo direcional fica mais fácil da gente operar e procurando fazer todas as entradas enquanto esses caras aqui estiverem fazendo mínimas e vendidos beleza essa é a dica do dólar como usar a metodologia procurando os melhores sinais sempre operando no tempo menor numa chegada de fundo e não no rompimento então se você acha um rompimento do tempo maior veja se o tempo menor te dá um espaço que no teste de fundo antes do rompimento já te dê a meta ou já te dê uma boa parcial beleza fica a dica do dólar bora pro próximo vídeo em ações valeu pessoal lembrando acesse 2mvforce.com.br adquire sua metodologia e bora estudar deixa seu like se você gostou do vídeo prestigie o canal e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.